oi pessoal da terra aqui é o skill estou trazendo aqui o 20º vídeo e com o douglas que é uma calopsita e só tem dois meses botei o nome de douglas porque é um jogador do game não tinha nome pra ele tá e esse é o xbox 1 vou mostrar aqui ó e essa é a sexta tentativa porque minha câmera fica travando e esse é o xbox 1 vou mostrar agora meus jogos eu tenho 4 o forza 5 eu tenho cinco carros e dois são ferraris o ghost o calf de Ghost Ghosts o ride song of Rome e o Dead Rising 3 que eu vou fazer um vídeo assim missões e obrigado pela participação por vocês darem o seu vosso joinha nos meus vídeos tenha se inscrevido no meu vídeo e eu estou fazendo esse vídeo porque eu gosto e quer cala a boca e é isso e eu vou comprar uma filmadora nova esse outro de pé eu vou comprar uma filmadora nova porque essa é uma câmera e só grava 8 minutos é uma merda por isso que eu só gravo de 8 minutos o vídeo e é isso vou mostrar aqui o meu quarto que eu mostrei um bilhão de vezes que não tem mais o que eu mostrar aqui é a caixa do xbox 1 tem 500 e 80 gigas pode botar no xbox deixa eu mostrar aqui como que não liga aí e esse é o controle a que eu acho que eu acho que eu acho que é o que eu acho que é o que eu acho que eu acho que eu acho que tá no outro xbox e eu já enfeitei aqui tudo eu botei isso o morceguinho ó deveria ter botado de frente eu botei aqui esse sapo uma formiga que tá escuro aqui então tem um rato ali esses aqui são os ruxos para de fazer com as quimim Douglas para Douglas isso chega para o lado eu ganhei essa toca aqui de grátis que foi do golf that ghost lá nas lojas americanas aí e talvez ouvir que pare na metade porque tá travando assim ó já foi ó tava jogando e será a droga eu não jogo em um mês e eu disse que tava preso esse eu esqueci qual é esse é o lol esse é o poker face que já tá escrito troll esse daqui deve ser o fucké ou o alaica não é o fucké porque o alaica bosta tem o braço direito na frente e o esquerdo atrás e deixa eu botar se empilha seu burro eu acabei de falar e é isso muito obrigado por assistirem o vídeo deixa eu botar aqui minha máscara porque a produção não goste que eu bote minha cara e é isso muito obrigado por terem assistido e olá Douglas e tchau pessoal da terra